Pathy! Leo, toma a escala de 1 a 10, como avaliaria essas recentes vistas aqui, Leo? Ei, Leo! Isso é seu? Def... Pega isso! Beleza, tão obrigada. Gravou isso, Pathy? Pathy? Escola... Ah, mãe... Leo? Nunca chegará em casa nisso. Vem, eu vou te dar uma carona até em casa. O quê? Não... Eu vou ganhar uma nova. Amanhã é meu aniversário. Pathy! Sem criticar. Ei, Leo! Por que você demorou tanto, hein? Sim, Sr. Winter. E diga ao seu pai que a associação do quarteirão tá considera... Armin Sandek, ufologista. Aberração. Ah? Lotei da viagem da escola. Pico do dragão. Lembra? WELLS! É por isso que está com tanta fome, ah? Ah, que horas são, ah? Seu café da manhã. Ah, deixa. Os fornos são muito bons. É, tudo bem. Um, dois, três, quatro... Se a gente não começar a apagar em breve, eles... eles dizem que vão... Tem gente lá fora e eu tenho que encontrar. Olha... Escuta. Há anos eu encontrei um verdadeiro alienígena aqui na Terra. Pena que ninguém acredita em mim. Um dia eu vou... Sei, tudo bem. Mas onde é que eu tava? Não! Não precisa tanto estardalhaço, não é? Agora eu... Sim, querida. Eu estou calma. Eu sou a cabeça. Ah, assim tá bom, mãe. E não se esqueça do trabalho pra ver nosso desempenho esponteante. Eu tentei. Fecha os olhos, Léo. Eu tenho uma grande surpresa pra voçada. E seu pai conseguiu gravar com sucesso. Olha aqui! Olha! Os voadores não identificados em nosso sistema solar. Isso não é emocion... Ah, que seu pai é líder nesse campo? Você pode me perguntar qual... Oh, meu Deus! Ele tá vamo saindo daqui. Ah, por favor, de novo não. Não há que gritar, seu maluco! Você causou enxaqueca na minha mulher. E acredita... Ali! Está vendo? Ah, quem é idiota agora, hã? Sorte! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Essa é uma excelente coisa que você deveria fazer. Como é que passa na cabeça de uma Criata? Nós colocamos você no universo, no lado esquerdo da imá... ...planetas adaptados nessa parte atrasada da Galáxia. É usado este planeta como um depósito de lixo tóxico. Não segura uma vela para você e para cada um de seus olhos brilhantes. Você é podre, desprezível. Tu isso palavra por palavra no meu perfil espacial. Ah, Lupe, por que você não dá visão desse planeta? Alguma coisa boa? Últimas notícias. Me doem! Parem com isso! Vocês dois vão lembrar alguma coisa. O Nubi-Dubi! O Nubi-Dubi é uma esteira de massagem interativa. Então uma dessas pretuberâncias é feita de um polímero reforçado com fibra hiperfreg... E ainda tem mais! Este produto pode dar a sua vida vazia. Eu me sinto tão vivo! Você também irá amar. E tem um recurso especial, você pode... Amigos, se não encomendar... Então não exite em entrar em contato comigo. Eu tenho nome desse item único. Então você não pode exitar. Restou bom com vocês, certo? Até nós! Estamos indo! Nós não devemos estar aqui. Estamos indo para aqui ser perigoso. Ah, vamos lá! Você ouviu o que a gente disse? Se não encomendou a... Flop! Não seja tão travado assim! Estaremos de volta antes... Passas extras. Não se importa se eu comer, né? Ei! O que você vai fazer sobre isso, Léo? Será que seu velho maluco vem armado? Relaxa, cara! Aí, fica lá sua! Ai, que mané! Aqui, expuseram uma da última vez. Depois dos créditos. Tipo cena e notícias da escola são incapazes de reconhecer um talento épico quando eles vêm. Eu tô de boa. Tá bom! Exa, Léo. Foi um belo papo. Espero que eu não tenha aparecido no momento inadequado. Você, meu jovem senhor Santec. Um de seus vizinhos relatou as condições abaixo... O quê? Não! Eu e meu pai... Não... Caro menino, não é sobre o que... Essas lágrimas. As lágrimas de um garoto solitário. O que foi? É, vou usando os dois sapatos. Léo, por favor, eu preciso dormir. Não, não. Ai, eles querem me mandar pra uma casa chamada Dias de Sol. Os alienígenas. Detector de alienígenas. O automático apenas seguiu o sinal. O que quer dizer? Bem, aqui é... Pare com isso, noob. Não se faz isso em planeta... Você não pode isso. Ah, você não tem porquê. Não, eu vou te dar uma cara danificada. Vocês dois, pare. O Nambidambi está lá pro morrer de explodir. Então... Meu pai não é maluco. É no céu azul. Mãos para cima, Tê. Não sabemos fazer isso. Ele não sabe disso. Não se preocupe. Não vamos machucar. Como é? Uma esteira de massagem Nambidambi. Ela tem milhares de preto-beiro. E alienígenas. Alienígenas? Nós não somos alienígenas. Menos espera. Esperem, vocês não podem deixar a nave espacial aqui. Vamos escondê-la no celeiro ali. Terra. Terra! Terra. Isso? Não, isso é apenas uma nave de desembarque. Um navio de cruzeiro. Tudo isso está acontecendo no meu aniversário. Aniversário? O que quer dizer o aniversário? É, nós, Ups, apenas crescemos em nossas mães. Ah, foda-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Desejamos o seu melhor do que você. Mas, nós temos uma missão a cumprir. É, é isso aí, vamos lá. Muito bem. Venha, venha, fofura, para a peça da escola. Eles vão ficar longe um tempo. Leo, este ninho tem um aparelho de visualização. Pai, pai, acorda, acorda, pai. Que, o quê, o quê? O que você faria se alienígenas realmente... Foi para isso que você me acordou, ué? Pois bem, eu atiraria neles como... Quando eles pousarem aqui, eles não serão nada amigáveis. Eles irão nos isso. Ah, por nada não. Você sabe, você... Bem, para poder trabalhar à noite. As ideias... Alô? Alô, Sr. Santé? Mas eu posso garantir que não há absolutamente nenhuma necessidade de mandar... Então eu vou ter que ir em vez por mim mesmo. Eu estarei em 20 minutos. Eu tenho que me concentrar. Ei, parceiro. Ei, o que é isso? Isso? Ei, você... Agora só restam 14. Não, 13. Adquira agora a sua Nubidub. Venha para o número na sua... Nubidub, 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 Nubidub. Eu não entendi sua resp... Parabéns. Seu pedido foi bem sucedido. Não, temos que pegar esse Nubidub. Ok, ok. Nubidub, Nubidub, Nubidub. Sondas? Não. Estou tendo problemas com... Muito pior. Obliterar ele? Sim! Ainda não sabemos fazer isso. Olhe para essa bagunça. Que asqueroso. Não é possível. Quem está aí? Eu sei que vocês são lindos. Talvez não. Senhor e senhora, o Winter? Quem toma banho vestido? Eu não. Visitando. Oi. Eu não te vi. Baixa aqui um pouquinho para a esquerda, sim? O que está acontecendo? Isso. Nem mais um passo. Quando ela acordar? Você sempre tem que causar problemas. Ei, cara. Os chatos se foram. Eu disse a eles... A mente, ela nunca vai saber. Oh? Argentina? Ei! O que você está fazendo na minha casa, seu nerd? Se é honesto, eu não posso explicar muito. Começa com o que você fez com a va... Por que voltaram tão cedo? Não se importe com isso. O que... Velha, eu não tenho mais do que 124. 124. Ela está bêbada. Mãe, eu estou muito desapontado com você. Meu amigo. Seu quarto. O que quer que seja? Nada. Assim? Ele caiu direitinho. Achou que eu era o pai dele. Esperem aqui. Eu já volto. O que estão fazendo? O que é que... Ah, e ele é... Macho. Conheço. O diretor pode chegar a qualquer segundo. O quê? Aqui? Sim. Existe. Não, eu sou... Não, eu? É aqui? Para, pessoal. A faxineira. Ah, não. Ele trouxe aquela mulher arrepiante. Parece? Oh, olá, senhor diretor. Mas que honra. E quem é esse impressionante espécie de humano que você tem com você? Sim, o ambiente de vida do Léo é mais do que aceitável. Léo, onde está a sua educação? Vem aqui e dá um oi para os nossos convidados. Vamos. Sr. Santé, tivemos referente. Chocadas com três minutos de intervalo. Estranho, seu vizinho. Você viu a casa deles? Nossa. Encontrando alienígenas. Oh, não, não. Isso se existissem, é claro. Oh. O Léo é fazer as coisas dele. Dever de casa. É tão importante hoje em dia, Valentina. Duas chamadas de Valentina. Faça um barulho e eu torço você como um... mamãe, papai, eu vi um alienígena ali. Olha! meu quarto. Eu vou ficar muito feliz em mostrar pra vocês. Bom, este é o banheiro, claro. Sim, sim, meu quarto. Bom, aqui. Este é o seu quarto, Léo. Meu filho, gosta de usar isto. Este não é o meu quarto. Aham! E este não é o meu. Um novo quarto pra mim no sótão. Um quarto incrível, do jeito que eu quero. Uma semana fazemos muitas aventuras legais juntos. E se eu me... Ele é o melhor pai de todo este mundo. Este caso está fechado. Vem a senhorita de Kandekar. Um urologista. Eu estou tendo um pequeno problema com o meu... Ainda digo que há algo suspeito acontecendo. Estão... Estão escutando? Ai, meu Deus. Rápido, vamos sair daqui. Um aumento de cinco centavos. Eu não sei. Ai, Léo. Para de... Podemos terminar este planeta. O que está acontecendo? Aqui. E eu. Léo. Não vai se sopar com o... Supermercado. Os gostariam de um sorvete de mim? Um sorveteiro? Hoje não. Vem, pessoal. Despistamos eles. É seguro. Posso... Posso ir com... E aquela mulher arrepiante... Ela vai me encontrar. Não importa o que acontecer. Eles vão me pegar e jogar em alguma casa para crianças estranhas. Ele não hesitará em gritar com a gente. Como sabe que eles estão aqui? Eu sinto isso. Uxi, está falando sério. Nenhuma criança jamais se atreveu a me fazer de bom. Por que o diretor está perseguindo você aí? Quem são essas pessoas estranhas para explicar? Deixa eu passar. Não. Marge, está gravando isso? Você é medonho, mas não se preocupe. Podemos consertá-lo em um instante. Sendo desesperadamente de uma transformação. Eu não tenho intenção de deixar... O que você fez? Eu... Lentamente. Isso não é minha culpa. Para o Rude Watts, eu posso consertar. Isso vai demorar muito. Continua filmando. Essa será a maior história de todas. Nós vamos... Fantástico. Eu só espero que você saiba como colocar isso de volta. Tem um cérebro de laser na galáxia e eu acabo com você. E eu... Vocês são amigos, lembra? Mais ou menos. Para vir pegar a gente. Sim. Ótima ideia. Exceto por aquela pistola congelante. Ai, Paty. Essa filmagem é de... Pai, você está em casa? Sim. Sou um comedor compulsivo. Tudo bem. Ninguém lê eles. Vamos lá. Eu posso fazer algo com isso? Eu já decepcionei vocês? Sim. Sim. Cerca de cinco minutos. É um desenho antigo que meu pai fez quando era criança. Ah, sim, sim. História engraçada. Nós estamos dizendo. Estão tentando nos localizar. Pode demorar um pouco. Querido papai, para... Talvez você consiga me localizar no espaço com seu telescópio. Entendi. Tudo bem. O que eles estão dizendo? Não. Existe um lugar isolado onde... Ok. Obrigado. Certo. Nós temos que estar no topo do pi... Pará. O que? Eles me amarraram. Olha, Valentina, eu procuro... Eles são todos bicudos. E podem se transformar para parecer com qual... Acho que eles são. É claro. Qual o melhor disfarce, Sina? Você consegue pilotar essa coisa? Essa peça... Boas notícias, filho. Você não está mais... Dar um veículo a motor movido a combustíveis fósseis. Impressionante. Mais coisas, você não acha? Não sei, não. Para onde estamos... Parece perfeito. Vamos. Ponha o pedal no metal. Umas horas... Oh, o meu terapeuta vai saber disso. Senhores, é um momento histórico. Depois de anos de tentativas vazias... Este homem é completamente maluco. Por favor, senhora alienígena, fale com a gente. Observem. Seus corpos são flexíveis. Suas... Vai para a cadeia. Eu vou socar mais forte. Vamos ver o que você repete. Já vimos o suficiente... De uma briga de baile. Senhor Santana, viu o seu filho? No seu novo S.O.P. Uma ideia para onde eles foram? Ouvi eles falando de Pico do Dracan. Baby Debbie? Com rapa. Então fique na sua zona segura. Fique calmo. Não, não, não. É simples para essa coisa toda. Deixou cair alguma coisa. Com os alienígenas. Minha dica em Deca que está de... Você perdeu a cabeça. Onde o Correio está nos atacando. Oh, provavelmente com o... É o que estamos fazendo. Ah, pode escapar de mim. Menino. Ei. Alguém finalmente vai me dizer que diabo está teu. Temos que dar um crédito para ele. Ok. Marlon. Seus pais. O Leon não é uma abração. Jennifer? Você não entra em contato com extraterrestres. Ele é um pioneiro. Tá legal. Meus pais são esquisitos, com certeza. Mas não existe. Relaxa. Eles não vão de... Carregando. Vamos, Leon. Temos que chegar a um pouco... Porque... Eu tenho que ir. Não faça isso. Se eles quiserem escapar, terão que se posicionar de... Longe deles. Não, pai. Não faça isso. São meus amigos. Quem está dizendo isso? Você nunca presta atenção em mim. Posto que você nem sabe de que cor são meus olhos. Tudo o que importa. Confie em mim. Seu filho estará em boas mãos. Você... Você nunca disse isso. Você... Eles são azuis. Seus olhos... São azuis turquês. Leão? Venha para cá imediatamente. Não. Não. Solte-a. Fim de jogo, senhora de Kentecker. O que está acontecendo? Esta senhora trabalha para um senhor de crifice. Hum... Calvície, é? Será que é verdade? Feliciente. Agora o que eu vou mostrar a você... Pode ser uma... Ah, só um segundo. Impresível drama. Mas finalmente chegou a hora de colocar um fim em seus planos. Rápido, vamos embora daqui. O empurro está distraído. Pachada aí! Oh, não! 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 Em nome da Confederação Intergaláctica... Tchau, tchau. Desculpe Não, eu sou Eu sou o Léo Me perdoa, por favor Desculpe, mamãe Ei, olha Mas, por que ela estava, eu quero dizer, atrás do Léo Lágrimas dos olhos de uma criança que está sozinha Você é uma criança solitária Pode assinar pelo maldito Nub Dub Eu assino Venha, Léo, vamos experimentar Tem uma coisa que divertiu muito juntos Sim, mas, minha cara Eu realmente queria que pudessem ficar Adeus Terráquio Mesmo que eu não tenha conseguido boas imagens E aí, começa a gravar Me desculpe, se eu não fui um vizinho muito bom Ah, pensa de alienígenas Senhor Santag, quais são os seus planos? Tem melhores pra fazer Pode abrir Parmínio Santé, alienígena Parmínio Santé, alienígena E aí, começa a gravar Parmínio Santé, alienígena Parmínio Santé A CIDADE NO BRASIL 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 Muitos olhos À thirty... Mere os olhos brilhantes Você... Podre! Impreensível Legal Lupe, por que você não da de luz marsh Na tal vez Alguma coisa boa? Últimas notícias Me doa"... Par. classified Foi você com liberar alguma coisa Num de abdab Não, dada CIDADE NO BRASIL Dos אז Os aniversários caras Então, uma dessas pretuberâncias É feito por um polimêro reforçado Com fibra E ainda tem Mais esse produto pode dar a sua vida vazia Eu me sinto tão vivo Você também irá amar E tem um recurso especial Você pode Amigos, sim, não encomenda Então não exite Em entrar em contato comigo Eu tenho nome desse item único Então você não pode exitar Restou um voo com vocês, certo? Ó, até nós Estamos indo Nós não devemos estar aqui Estamos indo para que seja perigoso Ah, vamos lá, você ouviu o que a gente disse Se não encomenda Flop, não seja tão travado assim Estaremos de volta antes Passas extras Não se importa se eu comer, né? Ei, você vai fazer sobre isso, Léo Será que seu velho maluco vem armado? Relaxa, cara Aí, fica lá sua Ai, que mané Aqui Expuseram uma da última vez Depois dos créditos Tipo cena e notícias da escola São incapazes de reconhecer um talento épico Quando eles vêm Eu tô de boa Tá bom Exa, Léo Foi um belo papo Espero que eu não tenha aparecido no momento inadeguo Você, meu jovem senhor Santec Um de seus vizinhos relatou as condições abaixo O quê? Não Eu e meu pai Eu não quero ir embora Caro menino Não é sobre o que essas lágrimas As lágrimas de um garoto solitário O que foi? Eu vou usando os dois sapatos Léo, por favor Eu preciso dormir Não Ai, eles querem me mandar pra uma casa chamada Dias de Sol Os alienígenas Detector de alienígenas O automático apenas seguiu o sinal O que quer dizer? Bem, aqui é Pare com isso, Lupe Não se faz isso em planeta Eu não quero o meu celular Você não pode isso Ah, você não sei o que é Não Cara, eu vou te dar uma cara danificada Vocês dois, pare O Nambidambi está lá para o morro de explodir Meu pai não é maluco O céu azul Mãos para cima, Té Não sabemos fazer isso Ele não sabe disso Não se preocupe Não vamos machucar Como é? Uma esteira de massagem Nambidambi Ela tem milhares de preto Alienígenas Alienígenas? Nós não somos alienígenas E nos espera Esperem, vocês não podem deixar a nave espacial aqui Vamos escondê-la no celeiro ali Terra 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 Isso Não Isso é apenas uma nave de desembarque Um navio de cruzeiro Tudo isso está acontecendo no meu aniversário Aniversário? O que quer dizer o aniversário? É, nós juntos apenas crescemos em nossas mães Hã? Pai, pai, acorda, acorda pai O que você faria se alienígenas realmente... Foi pra isso que você me acordou, ué? Pois bem, eu atiraria neles como... Quando eles pousarem aqui, eles não serão nada amigáveis Eles irão nos isso Ah, por nada não, você sabe E bem pra poder trabalhar à noite Essas ideias Alô? Alô, senhor Santé? Mas eu posso garantir que não há absolutamente nenhuma necessidade de mandar... Então eu vou ter que ir e ver por mim mesmo Eu estarei em 15 minutos... Pare com isso, Lope Eu tenho que me concentrar Ei, parceiro Ei, o que é isso? Agora só restam 14 Não, 13 Adquira agora a sua Nubi Dumi Venha para o número na sua... Parabéns Seu pedido foi bem sucedido Não, temos que pegar esse... Ok, ok Nubi Dabi Nubi Dabi Nubi Dabi Sondas? Não Estão tendo problemas com... Muito pior Obliterar ele? Sim Ainda não sabemos fazer isso Olhe para essa bagunça Que asqueroso Não é possível Quem está aí? Eu sei que vocês são lindos Talvez não Senhor e senhora Winter Eu me toma banho vestido Eu não Visitando Oi Eu não te vi Baixa aqui um pouquinho Para a esquerda assim O que está acontecendo? Isso Nem mais um passo Você sempre tem que causar problemas Ei, cara Os chatos se foram Eu disse a eles A mente Ela nunca vai saber Argentina Ei O que você está fazendo na minha casa, seu nerd? Seu Ernesto Eu não posso explicar muito Começa com o que você fez com a va... Por que voltaram tão cedo? Não se importe com isso O que é? Velha Eu não tenho mais do que 124 125 Ela está bêbada Mãe Eu estou muito desapontado com você Meu amigo Seu quarto O que quer que seja? Nada Assim? Ele caiu direitinho Achou que eu era o pai dele Esperem aqui Eu já volto O que estão fazendo? O que é que... Ah, e ele é... Macho Sim Conheço O retor pode chegar a qualquer segundo O que? Aqui? Sim Existe Não, Nelson Não, eu? É aqui Para, pessoal A faxineira Ah, não Ele trouxe aquela mulher arrepiante Parece... Oh, olá, senhor diretor Mas que honra E quem é esse impressionante espécime de humano que você tem com você? Sim Sim O ambiente de vida do Leo é mais do que aceitável É... Leo, onde está a sua educação? Vem aqui e dá um oi para os nossos convidados Vamos Senhor Santa, tivemos referente Chocadas com três minutos de intervalo Estranho Seu vizinho Você viu a casa deles? Nossa Incolhendo Alienígenas Oh, não, não Isso se existissem, é claro O Leo vai fazer as coisas dele Dever de casa É tão importante hoje em dia Valentina Duas chamadas de Valentina Faça um barulho e eu torço você como um Não, não, não Mamãe, papai, eu vi um alienígena ali Olha O quê? Meu quarto Eu vou ficar muito feliz em mostrar pra vocês Bom, este é o banheiro, claro Sim, sim, meu quarto Bom Este é o seu quarto, Leo Meu filho Ainda digo que há algo suspeito acontecendo Estão escutando? Ai, meu Deus Rápido, vamos sair daqui Um momento de cinco centavos Eu não sei Ai, Leo Para de Poderíamos terminar esse planeta O que está acontecendo? Ei, e eu Leo Não vai se safar Supermercado Os gostariam de um sorvete de mim, um sorveteiro? Hoje não Ei, pessoal Despistamos eles É seguro Posso Posso ir com Aquela mulher arrepiante Ela vai me encontrar Não importa o que acontecer Eles vão me pegar e jogar em alguma casa Para crianças estranhas Ele não hesitará em gritar com a gente Como sabe que eles estão aqui? Eu sinto isso Uxi, está falando sério Nenhuma criança jamais se atreveu a me fazer de bom Provisões para jogar O que vocês estão fazendo? Por que o diretor está perseguindo você? Quem são essas pessoas estranhas Tempo para explicar Deixa eu passar Não Bate Está gravando isso Você é medonho Mas não se preocupe Podemos consertá-lo em um instante Desesperadamente de uma transformação Eu não tenho intenção de deixar O que você fez? Eu Lentamente Su Isso não é minha culpa Para o Rude Watts Eu posso consertar Isso vai demorar muito Continua filmando Essa será a maior história de todas Nós vamos Fantástico Eu só espero que você saiba Como colocar isso de volta Oh Tem um cérebro de laser na galáxia E eu acabo com você E eu Vocês são amigos Lembra? Mais ou menos Para vir pegar a gente Sim Ótima ideia Exceto por aquela pistola congelante Ai, Paty Essa filmagem é de Pai Você está em casa? Fim Sou um comedor compulsivo Tudo bem Ninguém lê eles Vamos lá Eu posso fazer algo com isso Eu já decepcionei vocês? Sim Sim Cerca de cinco minutos É um desenho antigo Que meu pai fez Quando era criança Ah Sim, sim História engraçada Nós estão dizendo Estão tentando nos localizar Pode demorar um pouco Querido papai Talvez você consiga me localizar no espaço Com seu telescópio Entendi Tudo bem O que eles estão dizendo? Existe um lugar isolado onde Ok Obrigado Certo Nós temos que estar no topo do pi Para O que? Eles me amarraram Olha, Valentina Eu procuro Eles são todos bicudos E podem se transformar Para parecer com qual Acho que eles são É claro Qual o melhor disfarce Você consegue pilotar essa coisa? Essa peça Boas notícias, filho Você não está mais Dar um veículo a motor Movido a combustíveis fósseis Impressionante Mais coisas Você não acha? Não sei não Para onde estamos? Parece perfeito Vamos Põe o pedal no metal Umas horas O meu terapeuta vai saber de Senhores, é um momento histórico Depois de anos de tentativas vazia Este homem é completamente maluco Por favor, senhora alienígena Fale com a gente Observem Seus corpos são flexíveis Suados Como um gelado Vai para a cadeia Eu vou socar mais forte Vamos ver o que você repete Já vimos o suficiente De uma briga de bairro Senhor Santana Viu o seu filho? No seu novo SUV Uma ideia para onde eles foram? Ouvi eles falando de Pico do Dracan Baby Debbie Então fique na sua zona segura Fique calmo Não, cala a boca Simples para essa coisa toda Deixou cair alguma coisa Com salienígenas Minha dica ideia que é que está de Você perdeu a cabeça Onde o Correio está nos atacando Oh, provavelmente com inveja Estamos fazendo Nasty, pode escapar de mim Menino Ei Alguém finalmente vai me dizer Que diabo está teu Temos que dar um crédito para ele Ok, Marlon Seus pais O Leo não é uma operação Jennifer? Você não entrou em contato Com extraterrestres Ele é um pioneiro Tá legal Meus pais são esquisitos Com certeza Mas não existe Relaxa Eles não falam de nós Carregando Vamos, Leo Não temos que chegar ao pouco Porque Eu tenho que ir Trouxe Não faça isso Se eles quiserem escapar Terão que se posicionar de pa Longe deles Não, pai Não faça isso São meus amigos Quem está dizendo isso? Você nunca presta atenção em mim Posto que você nem sabe De que cor são meus olhos Tudo que importa Confie em mim Seu filho estará em boas mãos Você Você nunca disse isso Não sei Eles são azuis Seus olhos São azuis Turquias Leão Venha pra cá imediatamente Não Não Solte-a Fim de jogo Senhora De Kentecker O que está acontecendo? Esta senhora Trabalha para um senhor De crifício Hum Calvície Será que é verdade? Excelente Agora o que eu vou mostrar a você Pode ser uma Só um segundo Impresível Trama Mas finalmente chegou a hora De colocar um fim Em seu plano Rami Vamos embora daqui Enquanto ele está distraído Ajuda aí Em nome da confederação intergaláctica 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 Desculpe Não, eu sou Eu sou o Léo Me perdoa, por favor Desculpe, mamãe Ei, olha Mas por que ela estava, eu quero dizer, atrás do Léo Lágrimas dos olhos de uma criança que está sozinha Você é uma criança solita Pode assinar pelo maldito Nubidub Eu assino Venha lá, vamos experimentar Tem uma coisa que divertiu muito juntos Sim, mas minha cara Eu realmente queria que pudessem ficar Adeus Terráquio Mesmo que eu não tenha conseguido boas imagens E aí, começa a gravar Me desculpe se eu não fui um vizinho muito Ah, pensa de alienígenas Senhor Santag, quais são seus planos? Tem melhores pra fazer Pode abrir Farming Sunday Alienígena овые Minha 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 In this world a better man And just say Hey, hey, hey To your face And just say Hey, hey, hey